Boa noite, pessoal! Como é que tá todo mundo? Estamos aqui começando mais uma live aqui no nosso canal, tá? É um prazer, pessoal, tá aqui com vocês na nossa live, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade à nossa pintura. Pensei que o pano de prato estava aqui. Vamos dar continuidade a essa pintura, mas tá aqui do lado a pintura que vamos dar continuidade, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite para todos vocês, tá? Estou aqui no meu novo cenário, cenário bem simples, tá? Nada demais, mas é novo, tá? Estou aqui em outro cômodo da casa. E aí, pessoal, como é que estão vocês? Estão preparados para a gente pintar em mais essa ocasião? Estamos no evento que chamamos de quinta semana da pintura em tecido, onde a gente tá pintando essa pintura aqui, conforme já foi mencionado para vocês, tá bom? Mas, antes de mais nada, eu queria aqui dar um alô especial pra um amigo meu, de infância, lá de Maceió, o nome dele é Osvaldo. Então, Osvaldo, um abraço aí pra você, viu? O Osvaldo é um amigo de infância, né? E a gente estudou no colégio chamado José Oliveira Silva, lá em Maceió, quando éramos criança. Hoje, ele mora lá em Alagoas, eu moro em Pernambuco, né? E ele é um amigo de longa data. Um abraço pra você, meu amigo Osvaldo, que mora lá em Maceió, no bairro do Trapiche da Barra, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui com o pessoal rapidinho. Vamos dar aqui uns cinco minutinhos, pessoal, pra dar tempo aqui as pessoas entrando, tá? Vou aqui falar com vocês. É Marta Miranda, olá, boa noite. Vamos falar aqui com a nossa amiga Rosely França. Boa noite, sou sua fã, um abraço. Um abraço pra você também, Rosely França. Deixa eu ver aqui, é... Marta Aparecida de Andrade. Olá, Marta! Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar aqui mais com outras pessoas. Temos aqui, deixa eu ver aqui, Marluce Siqueira. Marluce Siqueira. Boa noite, sou de escada, interior de Pernambuco. Estamos... Estou também no interior. Minha esposa daqui a pouco vai estar aqui, pessoal. É, deixa eu ver aqui. Nossa amiga Ilone Duarte. Boa noite, linda sua pintura. Muito obrigado, Ilone Duarte. Pessoal, a gente só tá dando aqui uns cinco minutinhos. Até cronometrei aqui, tá? Só pro pessoal ir entrando. Daqui a cinco minutinhos a gente já vai começar, tá? Pois é, é quanto tempo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui... Quem mais... Deixa eu pegar aqui o link, o link do grupo do WhatsApp, tá? É um grupo onde... Só eu que falo, pessoal. Lá é só pra colocar os links das lives mesmo, tá? Colocar o risco. Deixa eu ver aqui. Cícera Santos. Olá, Cícera Santos. Tudo bom? Edna Regina Souza. Olá, Edna Nancy. Olá, Nancy. Boa noite. Professor e Sandra. Sandra tá dizendo boa noite também. Sandrinha daqui a pouco tá por aqui, pessoal. Socorro Lima Almeida. Olá, socorro. Tudo bom? Odete Pereira. Odete, tudo bom? Odete, de bom conselho. Se não me falha a memória, né? Porque pode... Com certeza existem outras Odetes. Nossa amiga Clarice. Olá, Clarice. Dá um sim, Vieira. A nossa amiga lá do Rio Grande do Sul, né? Tudo bom, Darcy? Persilha Santos. Olá, Persilha... Não, Persilha Bento. Que Santos, Marcos? Persilha Bento. É Berna Artes. Olá, Berna Artes. Tudo bom? Ela mora em Sergipe, Largato. Né? Largato é... Eu acho que é a segunda maior cidade lá de Sergipe, não é isso? Tudo bom, Berna? Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Cris Neves. Daqui a três minutinhos a gente começa, tá, pessoal? É só cinco minutinhos aqui. Já tá dois minutos que a gente começou. Juscelia Santana, boa noite. Boa noite. Hoje, pessoal, a gente vai continuar. Pegar a pintura aqui. Hoje a gente vai continuar. Olha aí, pessoal. Hoje a gente vai continuar aqui, ó. Vamos dar continuidade à nossa pintura. Ela tá aqui, tá do ladinho da gente. Então, vamos lá. Vamos falar. Leda Carvalho. Olá, Leda. Tudo bom, Leda? Como é que tá as coisas aí em Minas Gerais? Deixa eu ver aqui a nossa amiga Laudelina Ferreira Martins Ferreira. Não. Laudelina Ferreira Martins Ferreira. Olá, Laudelina. Pessoal, é o seguinte. Falta só dois minutinhos. Quem tá conhecendo o canal pela primeira vez? Camila Cristina Amaral, tudo bom? Quem tá conhecendo aqui o canal pela primeira vez? Quem não conhecia, tá? Ana Maria. Olá, Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Conforme já foi anunciado, a gente sempre começa aí umas oito e meia, mais ou menos, tá? Alice Fernandes. Tudo bom? Deixa eu ver. Tem mais comentário aqui, pessoal. Pessoal, tá comentando. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber atualizações de novos vídeos e clica em gostei, tá bom? Maria. Obrigado, obrigado. Maria Russo, boa noite. E Deusa... Deixa eu ver aqui. E Deusa Maria. Oi, boa noite. Boa noite, Deusa Maria. Maria Selma. Boa noite, Maria Selma. Genilda Batista. Genilda Batista do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Um abraço pra você. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem tá conhecendo o canal pela primeira vez? Será que tem alguém aqui que conheceu o canal esses dias, essa semana, esse mês? Dá um ok aí. Diz, ó, tô conhecendo o canal pela primeira vez. Pessoal, só faltam alguns segundos pra gente começar aqui, tá? Aí a gente vai fazer aquele que a gente sempre faz antes, de pegar o pincel aqui do lado. As coisas aqui do lado, pessoal. É assim. Entendeu? As tintas, o budê. Como é que é? Casa de artista, né? As coisas, às vezes, ficam meio fora do lugar. Mas a gente vai ajeitando. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguém que tá conhecendo o meu canal pela primeira vez. Ateliê de Sousa. Boa noite, professor. Abraço. Olha aí uma pessoa que tá conhecendo o canal pela primeira vez. Rosângela Rizzo. Olá, Rosângela Rizzo. Tudo bom? Nosso amigo Raimundo Osvaldo. Olá, Osvaldo. Abraço, Osvaldo. Osvaldo aí, gente boa. Esse aí é meu amigo aí de Maceió, de longa data, tá? Delicriancinha, né, Osvaldo? Lá no José Oliveira Silva, comendo merenda. Legal aqueles tempos, né? Uma daquelas merenda de escola. Muito bom aqueles tempos. Muito legal mesmo. Calci Vieira, Delia Lima, pronto. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos agora começar a nossa pintura propriamente dito, tá? Porque a gente, como eu mencionei para vocês, demos só uns cinco minutinhos aí para o pessoal entrar, se preparar para assistir a live. Já passou uns cinco minutinhos, tá? Foi para seis minutos agora. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o mesmo esquema de ontem, tá? Eu vou mudar a câmera, tá? Para que ela possa filmar na bancada, tá? Na bancada onde vai estar a pintura, tá? Então, o que acontece? Acontece que eu só preciso... Só preciso que vocês... Eu só espereço só um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho de nada assim, tá? Espera só um pouquinho enquanto eu ajeito a câmera. Mas é rapidinho. Coisa rápida. Tipo, vá de vult, tá? Então, vamos lá. Eu vou desligar aqui a câmera para poder fazer essa mudança, essa transição. E aí, a gente começa a pintar propriamente dito, tá? Cleusa. Ah, vai lá. Olá, Cleusa. Cleusa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. Sou de Pouso. Pouso Alegre. Eu acho que ela quer dizer Porto Alegre, eu acho, né? Ah, não. Pouso Alegre, Minas Gerais. É outra cidade, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou mudar aqui a câmera, tá? Vou desligar aqui a câmera. E quando eu ligar novamente, vai ser para a gente pintar. É coisa rápida, tipo assim. Vai durar, assim, uns dois minutinhos rapidinho, tá? Então, vamos lá. Então, vou mudar aqui a câmera. Rapidinho, pessoal. Coisa rápida. Coisa rápida. Já estamos mudando. Tanto, a gente muda. Só um segundinho. Estamos aqui fazendo a transição. Vamos lá. Tanto, a gente muda. 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 Muito bem, vamos lá. Já mudei a câmera. Pronto, finalmente, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo. Finalmente, né, pessoal? Está demorando. Mas aí, já resolvemos. Só dar uma ajeitada aqui no fio. Para ele não atrapalhar nós. Pronto, minha esposa está aqui e ela está ansiosa para dar um oi para vocês. Sandrinha. Oi, boa noite. Vocês estão bem? Um abraço aí para todos vocês, tá? Espero que todos estejam bem. A família de vocês, vocês aí. A Maria Miranda, se está ouvindo bem. Eita. Gente, visto que tem bastante gente, talvez eu passei a falar com todo mundo. Se eu não conseguir, vocês vão me perdoando aí, tá bom? Mas eu vou tentar falar com vocês. Tentar responder as perguntas de vocês. É isso aí, pessoal. Pessoal, demorou muito para a gente ajeitar aqui a câmera. Perdão aí, pessoal. Se demorou muito, tá? Ainda estou ajeitando. Estou ajeitando agora o tripé, pessoal. Oi, Miranda. Oi, Maria Miranda. Boa noite. Está tudo bem sim aqui. Saudades também. Um abraço aí, tá? Oi, Ney Chaves. Boa noite. Oi, Clarice. Boa noite. É, apareci. Estou aqui. Estava aqui do lado, escondidinha. Mas agora apareci. Que burro cheio. E vocês aí, como é que estão? Passou bem esse dia? Olha, eu já vi que tem pessoas novas aqui, né? Então, quem não me conhece, sou Sandra, tá? A esposa de quem? A esposa de quem? Eu sou a esposa de Marcos Pedro. Deixa eu ver, hein? Deixa eu ver aqui. É, borboletinha. Boa noite, pessoal. Minha primeira vez. Olha, borboletinha de Brasília, Minas. Olha o nome dela. Nomezinho. É Mimoso, né? Bonitinho. Borboletinha. É. Prazer, borboletinha. Um abraço. Deve ser alguma coisa, porque ela colocou o trabalho. É, ok. Deixa eu ver aqui. Quem foi que eu não falei também? Nilza Maria. Boa noite, Nilza. Elaine. Boa noite, Divina. Elza. Deixa eu ver. Idéusia. Acho que é isso. Raimundo. Boa noite. Deixa eu ver aqui mais. É o Osvaldo. Meu amigo Osvaldo. É, meu amigo de infância. Estudamos juntos. Eita, Maria, minha. Quer dizer, que pintou, não foi? O barrado falso e não ficou bem. Mas eu queria ver mesmo assim. Cadê? Eu quero ver depois. Não desistam. É. Pode desistir. Pessoal, vamos lá. Vamos pintar, pessoal. A conversa tá boa, né? Não sei. Eu quero ver, sim. Olha pra Clarice. Sandra, eu adoro a tua voz. Mas vocês estão rindo de mim, né, Clarice? Ela tem uma voz grossa. Deu uma mulher forte. Gente. Essa voz, sei lá. Se eu puder, me mudaria. Mas eu tenho que agradecer a Deus que eu não tinha uma voz, né? Eita. Maria Falecita, boa noite. Adriana Costa, boa noite. Não, não tenho vergonha não, Maria. Maria Miranda, pode mostrar. Eu quero ver depois o falso barrado. Você lembra que eu fiz também naquele dia a primeira vez? Eu também não sei quem tá, não. Não tô aprendendo. Assim como vocês também. Então, quero ver, sim. Depois me mostra aí. Eu vou colocar até aqui, ó. O zap de Marcos Pedro, pra que depois você possa mandar por esse zap aqui, ó. Vou colocar aí, pra você dar uma olhadinha. Esse zap aí, ó. Pode mandar, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos pintar. Vamos pintar hoje, pessoal, essa rosa vermelha e esses botões aqui. Esse botão aqui, tá? E esse outro botão. Vamos pintar os botões e essa rosa vermelha. Não é botão não, menina. É botões. Não é vários, não? Não é botão não. É o botão. Então, vamos lá. Tô brincando, pessoal. Só pra descontrair. Vamos pintar aqui essa rosa e os botões, tá? Ah, Mariano Miranda de Sandro, eu sumi que a gente tava fazendo os pretinos ensino médio. Muito bem. Ah, muito bem. Tem que estudar, né? Tá. Pra ajudar a gente. Ah, mas Clarice, é verdade. Eu dou a tua voz. Ah, se a minha ponte é assim. Eita, Clarice. Clarice, é muita bondade sua, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. É porque você é carinhosa, Clarice. É que você está dizendo isso. Mas muito obrigada. Então, pessoal, vamos lá. Vamos pintar. Vamos pegar aqui a cor púrpura. Vamos pintar essa rosa vermelha, tá? Vamos colocar a cor púrpura. O que é que eu tô fazendo? Simplesmente eu tô pegando a cor púrpura. Estou seguindo o desenho, tá? Vocês estão vendo bem, né, pessoal? Estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Pessoal, se vocês ouviram algum barulho aí, que a gente mora aqui perto da BR, tá? E aí, pessoal, estão fazendo uma festa aí, tá? Estão se divertindo. Aí pode ser que vocês ouçam aí um barulho, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocando aqui a cor púrpura nessas regiões. Essa é a cor púrpura. Muito bem, Maria Miranda. Você mostra depois. Muito bem, ok. E Clarice, ela disse que tá sim, vendo bem. A Maria ali disse boa noite. E disse também que tá vendo bem. Ah, que legal. Essa é a cor púrpura, tá, pessoal? Tô utilizando aqui o pincel chato número 2, tá? Na marca Condor, referência 456. Ok? Vamos lá. Então, vamos colocando aqui a cor púrpura nessas regiões. A Nassim também disse que tá ótimo o som. Ah, que bom, Nassim. Pessoal, compartilha essa live aí pra outras pessoas, tá? A Maria Miranda tá dizendo, o senhor não passa clareador? Às vezes eu passo clareador, às vezes não, entendeu? Na verdade, eu tô com pouco clareador aqui. Comprei uns seis potinhos, já acabou todos. Mas, na verdade, eu não uso muito, não. Mas eu acho legal quando eu uso. A Clarice disse que a voz dela, ela disse que não gosta muito porque a voz de alemão. Eu acho bonito, Clarice. A voz de alemão. Ah, o sotaque dela é alemão. Isso aqui é o bonito, Clarice. A diversidade, entendeu? Não fala assim que nem a gente, meio... Porque a gente é nordestino, tem um sotaque nordestino. Sotaque arrochado, entendeu? Mas tem pessoas que tem o sotaque... Mas tem gente que acha bonito o sotaque nordestino. Tem pessoas que falam assim, que nem vocês aí do sul, que é bonito também, né? Não, Sandeque? Verdade. Então, colocando aqui a cor púrpura nessas regiões. Eu tô simplesmente, pessoal, seguindo... Seguindo o contorno do desenho, tá? Só isso. Nada mais que isso. Pessoal, se vocês quiserem utilizar o clareador, pode utilizar, tá? Você pode passar uma mão de clareador em toda a área do desenho e depois pintar por cima. O clareador vai possibilitar que a tinta enxugue... Demore um pouco mais a enxugar, tá? Mas, normalmente, eu sou acostumado a pintar sem o clareador mesmo, pra ser sincero. Mas eu... De vez em quando eu uso o clareador em algumas regiões, etc, tá? Não sou nada, Maria Guilherme. Ela tá me agradecendo. Mas o clareador é legal, pessoal. É um produto muito bom. Eu gosto mais do clareador do que do diluente. O diluente, como o nome já diz, é mais pra diluir. Mas o clareador, eu utilizo ele como base. E, às vezes, quando eu quero clarear a pintura, literalmente. Oi, boa noite, Maria do Socorro. Maria do Socorro, não tô conseguindo ver o que você colocou aí. Porque eu acho que deve ter colocado alguma figura que não aparece. Isso, exatamente. Quando eu coloco umas figuras no celular, aí ela não aparece no computador. Interessante, né? A Maria Miranda disse que... Ô, Sandro, eu não esqueci do sapo. Eita! Mas foi muita rendenda que ele ia com o sapo, né? É, uma sapagem do nada. Deixa eu ver, nozevedo. Boa noite, cheguei. Estava com saudade das aulas. Que bom que chegou. É, vai, é, vim. Nós também estávamos com saudade de estar aqui com vocês. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Maria da Graça. Boa noite, Marcos. Gosto muito de assistir suas aulas. Pessoal, viram aqui como é simples? O que que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente eu coloquei aqui a tinta embaixo aqui dos riscos, tá? Seguindo o... O desenho da rosa, né? Só isso que eu fiz, nada mais que isso. Ah, Renata... Deixa eu ver aqui. A Renata, acho que tem uma pergunta. A Renata disse... Como fazemos a mistura de cores? Nós misturamos com cores próximas? Para dar esse efeito de passagem? Acho que é... Isso, exatamente. Vocês... Quando fazemos mistura de cores, utilizamos cores próximas, né? Ou cores irmãs. Por exemplo, cores da tonalidade do vermelho, como o vinho, o próprio vermelho, berinjela, púrpura, e às vezes até cores primas, né? São aquelas cores que não são tão próximas, mas tem alguma ligação, como, por exemplo, o rosa e o violeta. É um desses exemplos, tá? Muito bem, pessoal. Chega de púrpura. Vamos agora mudar para outra cor. Vamos pegar a cor vermelho tomate. A Maria Miranda disse que tem dificuldade em pintar rosas. Mas, olha, também, viu, Maria Miranda? Eu pintei rosa, vocês viram aí, outro dia, também, não sei pintar. Estou aprendendo. Então, vocês consertem. E o nosso estilo... Só aí não desistir. Continua aí persistindo que dá certo. É verdade. E o nosso estilo de rosa é um estilo bem simples, né, Sandrinha? É. Foram aquelas rosas acadêmicas, tá? Aí, realmente, é mais complicado mesmo. Mas a gente opta pelo jeito mais simples. Pessoal, uma pessoa me disse ontem, queria ver como é que pinta uma gotinha. Vai fazer a gotinha, viu? Pessoal, dá um like aí no nosso vídeo aí, tá? Compartilha aí no Facebook, no Instagram, no Facebook, no... Para quem vocês puder compartilhar, vamos compartilhando aí, tá bom? Vai compartilhando aí. Pessoal, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a cor vermelho tomate. Vou colocar o vermelho tomate aqui, ó. Encostado aqui no púrpura, tá? Ó, parece que eu sou do sul, né? Vamos pegar aqui, vamos cortar. Tá bom, isso. Já falo assim, mas vou falar aqui com pouco. Olha, pessoal, vou ter que falar com vocês rapidinho, porque senão ele vai começar a falar. Ele não deixa eu falar. Essa é a cor vermelha tomate. Tô encostando no púrpura. Pra ver uma boa transição. Pode falar assim. Olha, se eu não conseguir falar com todo mundo, vocês me perdoem. Porque tá difícil, viu? Bom, eu falo demais. Então, Gildenha, coelho. Boa noite, pessoas lindas. Realmente, vocês são todos lindas aí, Gildenha. Obrigada aí pelo carinho. Maria do Carmo? Ah, agora Maria do Carmo escreveu. Aí sim, né, Maria do Carmo? Oi, pessoal. Sou Maria do Carmo aqui de novo. Estou pronta para participar. Um abraço para todos os colegas. Ah, outro abraço, Maria do Carmo. Um abraço, Maria do Carmo. É isso aí. E continue aí. Está certo, Maria do Carmo? Continue seguindo a gente. Continue assistindo a rádio. E dando like aí, ó. Vamos ajudar os povos aqui. Vamos ajudar nós. Vamos lá, pessoal. Essa cor aqui é a cor vermelho tomate, tá? Eu estou encostando aqui o vermelho tomate no púrpura, tá? Ó, você vai... É importante vocês logo fazerem isso aqui, tá? Ó, encostar logo no púrpura pra que... Antes que o púrpura enxugue, tá? Aí depois vocês colocam vermelho tomate em toda a outra região. E até esquecer essa parte aqui, tá? Estou aqui com o pincel chato número 10, tá? Da marca Condu. Ele está um pouquinho... Meio desgastado. É, boa noite, Ivanda. Ela disse, boa noite, professor, esposa. Renata disse, obrigada por expressar dúvida. Por nada, Renata. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Nós estamos aqui pra ajudar mesmo. Se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não sei. É, Solange, Rosa, boa noite. Muita chuva aqui em Lima, Duarte. E dando pico de luz. Pessoal... Amanhã assisto, certo, Solange? Muito bem. Eu vou pegar aqui, pessoal, a cor... Vermelho e tomate. Eu vou encostando aqui no púrpura, tá? Nessa região aqui mais... Mais aqui na boca da rosa, vamos dizer assim, né? O pessoal chama de sorriso da rosa. A Maria Miranda fez uma pergunta aqui. Ela disse, professor, eu tenho muito... Acho que é muitas tintas que venceram, mas estão com aparência boa, consistente. Jogo fora. E aí? Essa voltou a você. Você vai jogar fora ou não a tinta? Boa pergunta, né? Vocês fazem cada pergunta. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou ser sincera com vocês, tá? Não vou mentir, não. Já teve tinta que estava com a data vencida. Eu usei e ficou boa a pintura, tá? Mas, assim... Quando ela está com aparência boa e quando ela não está cheirando mal. Pessoal, eu não tenho certeza, mas eu acredito que, às vezes, os fabricantes, eles colocam as... uma data de vencimento, mas, na realidade, elas vencem um pouco mais na frente, tá? Mas, assim, então, se você vê aí que ela está com aparência boa, sem cheiro ruim, pode ser que ainda dê para usar, viu? Aí, o Sandro chegou, Sandro disse, boa noite a todos, estou chegando. E aí, Sandro! Boa noite, tudo bem? Beleza, chefe! Gente, para quem não conhece, o Sandro é o homem do dinheiro, viu? Eita, Sandro, lá vem ela de novo, que é esse negócio. Ah, deixa eu ver. A Marluce, ela disse, estou assistindo pela terceira vez. Que bom, Marluce! Pode assistir mais vezes, nós vamos ficar muito felizes. Pessoal, é o seguinte, eu coloquei o púrpura, tá? E agora, eu estou colocando a cor mais clara, que é o vermelho tomate, tá bom? A Renata fez uma pergunta aqui. Ela disse, esse pincel que é mais dígido, é mais recomendado para as tintas de... da Aqlac? Então, olha, o pincel, ele está mais relacionado ao local onde você vai pintar, entendeu? Mas, assim, por exemplo, se você vai pintar fraldas, você utiliza os da Acrilex, que ele tem mais, esse pelinho mais macio. Embora eu pinto fraldas também com... Opa! Com pincel de cerdas, tá? Mas esse de cerdas, geralmente, ele é muito bom para você pintar em algodão. Em algodão, assim, desses panos de prato, tá? Ou então, naquele tecido cru, algodão cru. Porque ele é um pincel mais áspero. Tá? Agora, assim, o tecido mais... Tipo assim, seda, tipo oxford, às vezes o pincel de pelos, né? Orelha de boi, né? Ou pelo de Marta, né? Da Acrilex, geralmente, eles têm um efeito melhor nos tecidos mais... mais suave. Aí, continuando, ela falou, ou seja, no caso dos pincéis, né? Elas são práticas e as cerdas mais macias. Ficam mais duras com o tempo. Isso é verdade. Pessoal, o pincel, você tem que ter cuidado com ele, tá? Ó, por exemplo, eu estou pintando aqui, mas quando eu vou mudar de cor, eu lavo o pincel e depois eu lavo ele um pouquinho no álcool. Álcool normal, entendeu? Por vários motivos. Porque se você, por exemplo, lava o pincel, você está tirando a tinta e você está cuidando do pincel, tá? E quando você coloca ele no álcool, você acaba tirando um pouco mais do resíduo de tinta, principalmente se for o álcool em gel, tá bom? Então, cuidem do seu pincel. E caso o pincel fique duro, etc., o que é que vocês podem fazer? Pode pegar óleo de banana ou então a acetona, tá? Deixar uns dois minutinhos dentro da acetona e vocês vão ver que arrastando ele no fundo de um pote com água vai sair. Tá vendo só, gente? Como é que eu descubro as coisas? Por que a minha acetona estava acabando? O homem estava danado na acetona. Pegou a minha acetona para o pós-pincel. Tá vendo só? Pessoal, essa é a cor vermelha de tomate, tá? Mirana agradeceu por nada, Mirana. Maria Mirana. Quando eu quiser só perguntar. Joana Vicente disse que boa noite, tá? Deixa eu ver, sou de Jatair, já assiste pela terceira vez. Então, muito graças. Muitas graças. Ana, Maria, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Marlúcio disse, acho muito lindo uma gota da... Vamos fazer uma gotinha. Pintada nas gotas. Será que vai fazer hoje? Vai. Vamos fazer. Fazer uma gota. Vai sim, Marlúcio. Vai pintar hoje. Fazer gotas até umas horas. Vai ter gotas que são troços aqui. Nem mão de gotas. A Maria está perguntando, Maria Mirana está perguntando, mostra as trovas que o senhor pintou, por favor. Eita! Agora você me pegou de surpresa, eu não estou com elas aqui. Outro dia a gente mostra, certo, Maria Mirana? Amanhã que... Diga aí. Amanhã eu posso mostrar. Pronto, amanhã. Ele vai depois procurar, deixar já fácil ali para a gente mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegando aqui a cor vermelha tomate, vamos colocar aqui. A Renata mais uma vez agradeceu. Por nada, Renata. Qualquer dúvida, é só perguntar. Maria Mirana, obrigada pelas dicas, são muito importantes. Isso mesmo, Maria Mirana. Então, se você tiver alguma dúvida, aproveita, gente, pode perguntar. Verdade. Se eu não souber, eu passo para a Sandrinha. Não, depois eu nem respondo de qualquer jeito aí, eu passo para responder. Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando o pincel assim, entre o vermelho e o púrpura, em algumas áreas, para as áreas que fica falha, sem tinta, a gente preencher. Entendeu? Oi? Você está mexendo aí, eu estava dançando também. É, está dançando reggae. É. A Nilza, boa noite, Nilza. O Sandrinha já está rindo, não é, Sandrinha? Só porque a gente falou de dinheiro, quando vê isso, já escondeu dinheiro. Está vendo, Sandrinha? De novo, de novo, Sandrinha. É porque seu nome é Sandrinha, e o nome dela é Sandrinha. É, já pensou. A Maria disse, amanhã então, combinado. É isso aí. Então, amanhã se instalar, a gente vai ver as travas. Vamos lá, a gente vai fazer um copinho aqui. Tá? Daqui a pouco, nós vamos fazer umas gotas aqui, para ficar, umas gotas bem legais. Vou pegar aqui outra tinta. pegar aqui o nosso amigo Vinho, vou deixar ele aqui do lado. E aí, vou pegar aqui o púrpura, e vou reacender algumas legiões com púrpura. Tá? Minha esposa, ela não gosta de muito branco nas rosas, não. Né, Sandrinha? Que fica meio, nas rosas vermelhas, né? Ela disse que não gosta de, de muito branco nas rosas vermelhas, porque ela, segundo ela, descaracteriza a rosa, porque aí já não parece mais rosa, vai parecer uma rosa de cor rosa, enfim. É. Gente, eu acho assim, que rosa vermelha, tem que destacar realmente o vermelho, para a gente ver que ela realmente é vermelha. Antes, ele colocava muito branco na rosa vermelha, aí ficava uma cor meio esquisita, parecia mais, na verdade, uma cor rosa, de vermelha ser vermelha. Então, eu disse, meu filho, essa aí, realmente é rosa vermelha ou rosa rosa? Aí, agora ele está fazendo essa rosa mais bonita, né? Sim, o Sandro disse aqui, que está assistindo a live, e acho que é isso que ele quis dizer, chupando de indim, ou seja, é o que a gente chama aqui de outro lugar, flau, né? Ah! É para dizer, para dizer que o dinheiro está pouco, né, Sandro? Mas eu sei, você está dizendo isso, mas o dinheiro está guardadinho aí, para não dizer que está tomando sorvete, ou comer outra coisa mais importante, assim, para não dizer que tem muito dinheiro. Gente, mas o Sandro aí tem dinheiro, não precisa precisar, é só falar com ele. Ele corre já. A Miranda disse, Miranda, professor, pode me informar, por favor, se tem pincel próprio para fazer cortes das rosas? Então, boa pergunta. Olha, você pode utilizar, eu vou dar uma dica aqui, pode utilizar o pincel chanfrado. pincel chanfrado, deixa eu ver se eu tenho uma, eu tenho aqui que cortei. É um pincel que ele é cortado assim, de lado, entendeu? Mas essa questão do corte da rosa, tem mais que ver assim, com habilidade, entendeu? Tem muita gente que usa, os pincéis de pelos, como esse daqui, que é pela orelha de boi, entendeu? Que ele é mais macio, e isso tem que ver com as técnicas também, entendeu? É rosa, é muito treinamento também, você está sempre aprendendo, você nunca chega a um ápice assim, sabe? Você vai sempre melhorando. Sim, é, Sandro, eu entendi, você realmente tinha escrito lá, de forma, algumas coisas, mas deu para me entender, também não vou traduzir aqui, já sei mais ou menos, Sandro, então, isso quer dizer aqui, isso quer dizer, Sandro, eu já sei que o vídeo está guardado também. É, ela fez uma pergunta, Maria Miranda, de novo, sobre o pincel, mas você respondeu, e Mari, Mari, Estela, disse boa noite, Kátia, disse boa noite, boa noite para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos agora pegar a Corvinho, tá? Vamos embora. amanhã tem mais. Amanhã a gente já vai pintar uma fruta, tá? Um caju, outra rosa também. Então, vamos pegar aqui a Corvinho, e vou colocar a Corvinho, só em algumas regiões aqui, tá? Não vou colocar em todas as regiões. Note que aqui, a gente já tem uma tonalidade um pouquinho mais escura. A Miranda disse que, Miranda disse, Miranda, ela disse que erra muito na hora de cortar as rosas. Entendi. Mas é uma questão também de paciência, você vai, pacientemente vai treinando. Sabe o que eu fazia, pessoal? Muitas vezes eu ficava treinando. Já faz muitos anos que eu fazia isso, tá? Tirava um dia só para treinar. Vocês acreditam nisso? E eu não desistia, não, entendeu? Eu persistia até aprender. Então, vamos lá, essa é a Corvinho. Vou colocar só em algumas regiões. Margarida. Margarida. Boa noite, Margarida. Se é a Corvinho. Embora o pessoal sempre ressalta aqui que o meu jeito de pintar ele é mais simplificado, tá? Tem rosas que são... Tem mais detalhes, né? É, exatamente. Mas vocês veem que, mesmo sendo uma rosa simples, pode ficar bonito, né? Então, só é afichar, tá bom? no acabamento e dá certo. Exatamente. Eu estou agora esfumando. Essa é a Corvinho que eu estou utilizando aqui, tá, pessoal? Olha aí. Pronto. Então, note que ela tem duas tonalidades de sombra. Uma mais escura, outra mais clara. Entendeu? Agora, eu vou pegar uma outra cor, pessoal, que é a cor... É... Que é a cor pink. Enquanto eu vou pegar a cor pink, que a minha esposa vai ficando conversando com vocês aqui, tá? Esqueci de pegar a cor pink. Boa noite, Maria Rita. Ela falou boa noite a todos. Marluce disse, está ótima a transmissão. Tanto a imagem como o som. Parabéns. Obrigada, Marluce. Então, gente, olha, vocês vão aproveitando aí, pegando a dica, pintando também, para depois mostrar para a gente da pintura de vocês. É isso aí. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a parte da luz da nossa rosa vermelha. Eu acho que vai ficar legal essa cesta aí com essas rosas. Acho que vai ficar legal. Essa outra rosa não se ficou. Uma vai ser branca com centro amarelado e essa daqui vai ser rosa, na cor rosa mesmo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor pink. A cor pink, tá? Pode ser a cor rosa chá, pode ser a cor coral, tá? Mas aqui é a cor pink. O que é que eu vou fazer, pessoal? Tem gente, pessoal, que simplesmente faz diferente, tá? No meu jeito aqui. Meu jeito é... Cada um tem seu jeito de pintar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. A Maria Miranda disse que o seu tem mão de fada, que o seu tem... Essa é a cor pink, pessoal. Sim, deixa eu ver. A Maria fez uma pergunta aqui. A Maria ali. Acho que é a Maria Lima. Ela disse, posso pintar as folhas com outro verde? Pode, claro que sim. Pode sim. Essa é a cor pink, tá? Deixa eu ver aqui no computador como é que tá ficando. Ela disse que a roda a Maria Miranda disse que a roda está linda. Ah, legal. Que bom que vocês estão gostando, pessoal. legal. Essa aqui é a cor pink. Ramilta disse, meu sonho é um dia pintar algo parecido. Estou amando o seu trabalho, professor. Ah, obrigado. Vai conseguir, sim. É só continuar, persistir. Não desistir. Aí você consegue. Errar, faz de novo. Você errar, feita de novo. E comece com as mais simples, tá? Não vá nas mais complicadas. Vá, comece simplesinho, humildezinho. E aí a pessoa vai aprendendo aos poucos. Essa é a cor pink que vou colocar. Gente, vocês vão imaginando assim. Que vocês vão subindo numa escada e de repente desliza. Cai. Só porque deslizou e caiu, não vai continuar lá no chão, não. Tem que levantar e continuar novamente subindo. Então, bem assim, é na pintura. Vocês, às vezes, podem não chegar no ponto que vocês queriam. Mas vocês tentam de novo. Até vocês conseguirem. É. E aí, Sandrinha, o que você está achando da iluminação da rosa? É, tá bom. Apesar que eu estava achando ainda mais bonito, eu como eu já falo. Porque com essa parte de rosa aí. Se fosse por mim, sabe, gente? Eu deixaria contado. Porque eu acho mais bonito quando ela tem que realmente aquele vermelho bem vivo. Não disse a vocês, pessoal? Mas cada um tem um gosto, né? Mas aqui ele vai... O vermelho, o tomate, ele vai sugar aqui o pink, né? Aí amanhã vocês vão ver, pessoal, que essa claridade ela vai ficar mais sutil. Para a felicidade da minha esposa. Acho que é porque ela quer o pano. Não, gente. Estou brincando, pessoal. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a cor pink. Eu vou colocar a cor pink aqui. E aí, o que eu vou fazer? A Senilda disse boa noite, pessoal. Boa noite, Senilda. Boa noite, Senilda. Em vez de eu vir com pink, aqui... Olha, deve ter visto que está ficando linda. Por aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A Sônia disse boa noite, está linda, é rosa, não, rosa, mas dá tudo difícil para pintar. Mas, gente, olha, como eu falei para vocês, eu também não sei pintar rosa, não. Um dia eu só pintei um aí, viu? Então vocês conseguem também. Pode tentar e vocês... Dá certo. Pessoal, veja o macete. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui o pink e vou colocar aqui e colocar um outro pouquinho de pink aqui, ó. O que eu vou fazer? Puxar esse pink aqui para cima. Entendeu? Aí vai dar a entender que... Está um pouquinho irregular essa região aqui, como se tivesse essa parte aqui mais funda, entendeu? Aí fica uma listrazinha legal. A Maria Miranda disse que tem muitos panos que tintei, mas não ficaram perfeitas. Mas vai tentando que dá certo, Miranda. Verdade. É assim mesmo. A Wanda disse que se eu preciso aprender mais, faço risco mais de frutas, tores do campo. Mas, aos pouquinhos, vai conseguindo. Está certo, Wanda? Está lindo. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos para a parte do sorriso da rosa. Colocar um pouquinho de... pink aqui. Depois desse pink, pessoal, ele vai meio que desaparecer, tá? Ele não vai ficar tão evidente. Mas você disse, foi eu que pedi. Muito obrigado por me atender. Acho que foi... Se diz assim, né? Que não se fecha com flores. Acho que foi isso. Ah, sim. Então, olha aí. Parabéns. Obrigado. Pronto. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui um outro pincel. Pincel chato número 2 mesmo. E aí, eu vou colocar a cor pink, dessa forma. Tá? Com a mão meio que deslizando. Tá? Não colocando muita força, meio que deslizando. Pincel meio meio em pé. Com a tinta só na ponta das cerdas. Do pincel. A Wanda disse, Sandra, eu assisti você pintando. Que lindo. Obrigada, Wanda. Então, outro dia, quando depois, passar essa semana, talvez na outra, eu pinte alguma coisa. Aí, vocês pintam comigo, tá bom? Dessa vez, ela que vai escolher. É. Mas, Lúcia disse, acho lindo demais essa gotinha, deixa eu ver, gotinha, mas não sei fazer. Ah, ela disse, acho lindo as gotinhas, mas não sabe fazer. É, hoje a gente pode tentar fazer uma gotinha. A Sônia disse, vocês tem como mandar o risco e tem a postilha? Tem postilha? por risco. Olha, tá lá no grupo, tá no meu, eu coloquei no meu grupo no Telegram, tá? É, é só ir lá, tá certo, gente? E você adquiriu o risco. Coloca aí meu WhatsApp, Sandrinha, o pessoal vê aí. Aí vocês podem, WhatsApp, né? Uhum. Aí eu mando o link lá do grupo do Telegram. Certo? Entra aí, vocês vão ver lá, tá certo? No grupo do Telegram. Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? A gente não vai colocar muita luz aqui, vai ser algo realmente sutil. Agora vamos para o centro da rosa? Deixa eu ver, a Miliana disse, eu estou mandando essa dica de cortar a rosa com rosa, ou rosa. eu fui cortar com branco e ficou horrível. Eita! Eita, Maria Miliana. Mas é assim mesmo, acontece. Mas você vai quentando e dá certo. Com outras coisas, como ele já mostrou a dica do rosa, né? O Isaac, boa noite, Marcos e Sandra. Boa noite. E aí, o Isaac, cowboy. Lembra aí de dar um joinha. Eu que faço aqui, cuidando do pai, mas bem rapidinho. Dá um joinha. Ah, sério? Porque não tem como dar doido. Está lindo o marco. Obrigado, Isaac. Vamos lá, vamos pegar aqui o amarelo, amarelo, amarelo canário. Vou fazer umas gotinhas aqui, as gotinhas, uns pontinhos. Tenta fazer assim, um maior do que o outro, menorzinho, tá? Um pequenininho. Não faz tudo igual não, tá? Faz um menorzinho, outro maiorzinho, um mais escuro, outro mais claro, para dar aquela impressão de que está um maior do que o outro, um menor, aquela impressão um pouco meio desorganizada para o Antônio. É bom você... É a cor amarelo canário. Não, coloca assim a câmera mais próxima para a gente ver melhor. Olha, meninas, a gente vai ficar a colocar a câmera mais próxima para você ver a gotinha como é que fica. A gotinha não, o pinguinho aí para ver como é que fica. Viu aí? Viu aí? Esse pinguinho a gente fez aí com o amarelo canário, tá? Eu peguei o pincel filete número zero, coloquei a tinta amarelo canário na ponta do pincel filete número zero e fiquei dando umas batidinhas assim, tá? Aí é o seguinte, aí vocês cuidem em fazer com que um pontinho seja maior do que o outro, um menorzinho, outro maior, tá? Um meio que desaparecendo, o outro mais forte para dar aquela impressão de desorganizado. Porque se ficar tudo igual, parece que foi colocado tudo de forma organizada por alguém, entendeu? Olha, a lei da cavale diz que anda todas as vermelhas, ou seja, aqui é a ponta do vermelho. Ah, sim, é verdade. Também gosto muito de vermelho. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse botão, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer a gota, a gente vai deixar a gota por último, tá bom? É, por último está a gota. É, fazer a gota, depois a gota. Calma, vamos pegar aqui o botão. A lei da cavale diz que ama a rosa e o vermelho. É, realmente é muito bonito, né? Pegar aqui a cor púrpura. Vamos fazer dois botões rapidinho, daqui a pouco a gente vai para vai fazer uma gotinha de água na rosa vermelha, tá? Olha, Maria José, boa noite, Maria José, boa noite, casal. Boa noite. Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Maria José. Vocês também aí, tá? Família de vocês. Um abraço, muito forte para vocês. Esse aqui é um tecido, pessoal, de de algodão, pé de galinha, tá? É engraçado esse nome, né? Eu cheguei na na loja, eu digo, ô moço, tecido de pé de galinha, a mulher olhou assim para mim. Eu digo, não, moço, porque pé de galinha tem esses tracinhos assim, essas marquinhas que parece que é pegada de galinha. Ela, ah, entendi. Ah, Josinete, boa noite, Josinete. E, deixa eu ver aqui, Magali. Boa noite, tudo de bom com vocês? Tudo ótimo, Casal lindo. Maravilha. Gente. Casal lindo, tá vendo que nós é lindo? Nós é uns gatos. Hoje eu não vou com um anogio desse, gente. Vamos pegar aqui a cor vermelho, vermelho tomate, vou colocar aqui. Anteriormente, colocamos a cor púrpura, tá? Pessoal, e agora? Gente. Ao vivo, pessoal. Ele tá ali causando um erro. Acabei com tudo aqui, não, pessoal. Dei uma porradinha aqui, mas tem nada a ver. Daqui a pouco eu achei. Eu não sou a gente com o ponto de vocês. Dessa jeito. Errou ali, mas foi com certo. Vamos lá, então. Carlos, boa noite, Carlos. Abraço, boa noite, quando se inicia a aula com o tema de Natal, graças no Rio de Janeiro, e o que? Iria da? Do governador. Pessoal, essa cor aqui que eu utilizei é a cor púrpura. Eu coloquei a cor púrpura, que é mais escura aqui, tá? E depois eu vim com esse cor mais clara, que é o vermelho tomate, tá? Ele quase errou tudo ali, gente. É a fome. É a fome. Deus abençoe, estou emocionada diante de tanto talento e beleza. Ah, obrigado. A Maria disse, a Maria Juna disse, hoje não deu, mas para assistir, no começo. Meu bebê não deu, é igual. Ei, já. Não é assim mesmo, como tem bebê, é normal. A gente tá cuidando de alguém, assim, até mesmo, como o Isaac mesmo tá cuidando aí do pai dele, então, fica um pouquinho mais difícil, mas, vocês também, parabéns, mesmo assim, tá se esforçando e assistindo alguma coisa. Vamos pegar aqui a cor vinho, vou colocar um pouquinho de vinho aqui. Na base, tá? Só um pouquinho aqui de vinho. Pronto, agora eu vou esfumar o vinho. Aqui foi três cores, a gente utilizou o púrpura, o vermelho tomate, e agora o vinho. Tá? Agora eu vou pegar a cor pink, e vamos dar uma brevíssima de uma clareada com pink, tá? Josenete, você colocou alguma gramura aí que aqui não dá pra me ter, tá? Além disso, aqui na minha cidade deu a maior chuva com pedras, deu meses de vento. Eita! Aposto que tá forte mesmo, não lembro. É, o negócio tá pegando. A Maria Josenete, isso, dizemos que o pincel voou. Foi o pincel voou. É, o pincel voou. Tá vivo. Deu aquela borrada ali, ó. É assim mesmo, que pinta ao vivo, é desse jeito. É, então vamos lá, pessoal. Eu temia que um dia, se fosse acontecer, aconteceu hoje. A Maria Josenete, faz borboleta, tá no borrão. Vamos fazer a babuleta. A babuleta. A babuleta. É mesmo, a dor de babuleta. Vamos lá, vamos pegar aqui, pessoal, vou fazer um traçozinho aqui, tá? um traçozinho aqui. Deu, né? E aí eu vou fazer isso aqui. Pronto. Resolvido o problema. A Maria Josenete. Maria Alice, tá falando boa noite. Ah, boa noite pra Maria Alice. Pronto. Resolvido, Borrão. Resolvido. Bonice, boa noite, acabei de chegar. Que bom que chegou, Bonice. Deixa eu ver, já surta. Boa noite, atrasada, mas estou assistindo, gostando. Que bom. Maria Josenete, quais as cores usadas na roda vermelha? Púrpura, vinho, vermelho, tomate, pink e esses polenzinhos com amarelo canário. Ok? Vou deixar na descrição depois, quando eu terminar essa aula. Olha, Camila. Camila. Boa noite, Camila Alice. Muito linda essa aula, como é o Marcos? Vamos pegar agora a cor verde bandeira. Eu vou colocar um pouquinho de verde bandeira aqui, ó. A Maria Miranda está perguntando qual tecido pede galinha bom pra pintar. Olha, um tecido que não seja muito fino, entendeu? Que que as cerdas, as tramas não sejam muito abertas. É um tecido bom. Entendeu? Que o pincel consiga se deslizar direitinho. Se for um tecido assim com muito relevo, aí fica ruim de pintar, né? Mas se é um tecido pede galinha que não tem muito relevo, entendeu? Que o pincel desliza direitinho como esse, é um tecido bom. Esse aqui é um pouco grosso. Eu não gosto tanto, mas esse aqui é um tecido de qualidade. Aqui eu considero de qualidade, tá? Ele é um pouco grosso. Mas é um tecido legal pra pintar. Eu prefiro ele um pouquinho mais fino pra ser sincero. Mas com uma trama um pouquinho fechada. Mas esse não é um tecido ruim não. É um tecido de boa qualidade. Esse aqui foi um presente de uma aluna minha chamada Giselda de Brasília. Ela mandou umas coisas boas pra mim. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a tinta verde 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 folha. Eu vou colocar aqui. Olha, Camila! Obrigada, Camila! Uma boa noite, um abraço pra vocês também. Você e sua mamãe. A Wanda, parabéns! Parabéns com a sua esposa. Não sei se parece feliz. Olha, que bom, Wanda! E a Miranda agradeceu. Vamos lá, colocando aqui a cor verde folha. Tá? A gente tá aqui fazendo... Vamos fazer o outro botãozinho. Tem um botãozinho aqui embaixo. Ele não vai ser vermelho, vai ser de uma outra cor. Vai ser na cor rosa. Tá? Uma rosa ciclana. É uma rosa legal. Essa é a cor verde folha. Eu tenho um estilo diferente, pessoal, de pintar rosa de outros pintores, tá? E o bom é isso na diversidade, né? Cada um com o seu jeito. E aí, vocês que assistem a gente, vocês vão escolher qual os pintores que vocês gostam mais, que se identifica mais, a técnica. Enfim, né? Normal. Bom, então, vou pegar agora a cor verde soft. Vou dar uma iluminada aqui. aqui do lado. Eu dei uma luz, gente. Isso, a gente deu uma luzinha aqui. Pra não ficar no escuro, não acender a luz. Pronto, tá dando pra ver direitinho aí, né, Sandrinha? Tá. Pronto, porque às vezes eu passo da câmera sem saber. Pronto, aí eu vou pegar aqui o verde bandeira. É isso, essa é a Maria Mirandia muito engraçada. Olha o que a Maria Mirandia disse. Professor, o que o senhor faz pra, acho que ela quer dizer assim, deixar a tinta mais bolinha, né? Sem ser muito dura. É o jeito. Ela colocou ralear. Pessoal, é o seguinte, vocês podem pegar incolor clareador, tem várias técnicas, pode pegar um pouquinho de incolor clareador, incolor clareador não, não recomendo. Vocês podem pegar o diluente, esse material aqui, vocês podem pegar o incolor clareador aquarela silk e você pode pegar até algumas técnicas caseiras, como por exemplo, um pouquinho de soro fisiológico, tem gente que gosta de utilizar sal de cozinha, mas eu não recomendo colocar dentro do pote. Ela diz que a tinta deve ficar pedida quando ela coloca água. Isso, não coloca água. Água é um veneno, sabe? Não faz isso. Em vez de colocar água, você coloca diluente, coloca diluente, tá? ou então incolor clareador aquarela silk. Aí é, então não faz, não coloca água, senão vai ficar um fedor danado. Aí vai ficar um fedor, ninguém aguenta. E pra vender? Aí eu vou pegar o pano fedorente. Gente, eu vou contar, eu vou contar a história pra vocês, um dia, acho que ele fez isso com a tinta. E quando eu entrei no quarto, ele tava pintando, eu disse, eu fiz você abrir uma posta aqui, sinceramente. Mas faz tempo, pessoal, quando eu não sabia. tava num mau cheiro horrível, então eu disse, não, afinal, você não entra nesse quarto, tá um mau cheiro, você não tá aguentando, porque ele fez isso, colocou água. É, isso aí faz tempo. Deixa eu ver aqui o comentário das meninas. Gente, e às vezes eu pulo aqui e não consigo ver. Ela disse aqui, Maria, Jesus disse, pai, eu acho muito difícil, pintar rosa, a Nascida disse, tá ficando linda, e a Camila, obrigada, de nada, Sandrinha. Pra que eu usar, meu irmão? Que é isso, Camila, eu que agradeço sempre a vocês aí. Vamos agora pintar essa rosa aqui de baixo, esse botão de baixo, depois desse botão a gente vai pintar as gotinhas, pessoal. Não dá um banho na coitadinha da rosa, né, tá? Bichinha, tomar um banho, vou colocar algumas gotinhas. Uma linda disse, ninguém é igual a ninguém, mas cada um pinta do seu jeito, e no fim fica tudo lindo, verdade, cada um pinta do seu jeito, fica tudo lindo. É sim. Então vamos lá, vamos pegar aqui a cor púrpura, cadê o púrpura, cadê o púrpura? Onde é que é o púrpura? Ah, o púrpura criou perna e saiu no púrpura. Veita, ele perdeu a tinta, gente. O púrpura criou perna, pessoal. Será que foi pra rua? É, acho que a tinta saiu andando, foi pra lá, pra púrpura. Púrpura, meu filho, apareça. É, achei o púrpura. A Maria ajuda a dizer, acho mais fácil bordar na máquina do que a morte. Sando, é que em Minas a gente fala ralear. Ah, ralear. É isso, olha, Maria, me engana, achei engraçado essa forma de falar ralear. Mas, é, cada um tem um jeito aí, né? Tudo bem. Mas, Lúcia, se você vai usar quantas cores nesta rosa, poderia informar? Vou deixar na descrição, viu? Essa rosa aqui a gente já terminou, tá? Usei o quê? Vinho, púrpura, vermelho tomate, pink e amarelo canário, cinco cores. Muito bem, então vamos agora pintar esse botão de uma cor diferente. Vamos pegar aqui a cor vinho, tá? A Maria disse assim, a Maria Miranda disse, já coloquei sal e a tinta e borrachou tudo. É isso. Então, sal é o seguinte, pessoal, tá? Você tem que colocar sal e mexer bem, tá? Se a tinta também tá muito seca, aí pode ser que não funcione, tá? E não coloque dentro do pote, não faz isso. Tem que ser fora do pote aquela tinta que você vai utilizar ali na hora. No momento ali. Exatamente, no momento. E tem gente aí que emborrachou, que sei o quê, que explodiu. Aí a Maria Miranda disse, vou parar de perguntar pra não perturbar. Caca, caca. Vai virando, pode perguntar, virando. É. Pode conversar aí. Boca é pra falar mesmo, senão cicatriza. Pode falar à vontade, mulher, pode conversar. A Maria Parecida disse, boa noite, cala o seu padre. Boa noite, Maria Parecida. Um abraço pra você, Maria Parecida. Vou pegar agora a cor rosa ciclame. Vocês conhecem a cor rosa ciclame? A natureza, qual o nome desse tecido? Esse é o tecido algodão, pé de galinha, tá? Ele é um tecido de algodão, pé de galinha, porque ele tem umas marquinhas nele, que parece que a galinha andou em cima, entendeu? Por isso que pé de galinha. Pessoal, vou utilizar aqui uma cor que é muito, muito perigosa, tá? Que é a tinta rosa ciclame, tá? É uma cor assim que se bater um pouquinho de água já era, vai cheirar mal até as horas, tá? Mas é uma cor muito bonita. Boa noite, Maria Parecida. Vou pegar a cor rosa ciclame e vamos colocar aqui? Aí, deixa eu ver, a Vanda disse, eu comprei uma revista, estava essas gotinhas e eu achava ser um produto transparente. Eita, Vanda. Aí, depois vê que é diferente, né? Maria Júlia disse, vai pintar outra rosa hoje? Não, hoje não. Hoje não, Maria. Porque senão vai demorar muito, né? Vocês não vão aguentar a gente aí tanto falar. Verdade, não tem nada, daqui a pouco você, já estão dormindo aí, e tanto a gente está aqui. É, mas a gente já está terminando. Essa cor aqui, pessoal, é a cor rosa ciclame, tá? A base, a cor mais escura, é a cor púrpura, vou pegar agora a cor verde, é, verde, verde bandeira, tá? A gente já está terminando. Vamos fazer uma gotinha aí de água na rosa vermelha, e uma gotinha de água na folha, e a gente já termina aí, a pintura. Tandinha, vai pegar um quilo de água pra mim, e vou. Não, peraí, calma, deixa eu só dizer o nome da cor que eu vou usar. Pessoal, eu vou usar aqui a cor verde, verde bandeira, tá? Depois a gente vai pegar o verde folha, pode falar, esse é o verde bandeira. Deixa eu ver, a Marlu, se você usar suas aulas, vai ser todos os dias, todos os dias no mesmo horário, eu estou encantado. A Marlu se perguntou. Essa aqui vai até só segunda-feira, tá, pessoal? Até segunda. É, a gente está terminando. E, deixa eu ver, a Maria disse, vixe, coloquei sal dentro do vídeo, estragou tudo. Eita, Maria Miranda, você estragou foi tudo. Mas pelo menos ficou gostoso, né? Quando coloca sal, fica um gosto bom. Maria Miranda, eu sou pessoa que era comida, não é comida, não é comida, tá, Maria Miranda. Aí ela rouxou o sal, ela ia ficar salgadinha agora. O sal, pessoal, é o seguinte, vocês têm que colocar aos pouquinhos, tá? E não coloque dentro do pote, coloca no recipiente que você, que vai utilizar ali na hora, no momento, tá? Porque a pessoa, assim, quanto mais sal colocar, mais gostoso vai ficar, mais bonzinho vai ficar. Mas assim, comigo funciona, pessoal, toda vez que eu utilizei sal, uma vez eu estava com a tinta toda ruim, azul celeste, e aí eu utilizei o sal, e ela ficou ralear, aí raleei, consegui ralear ela. Olha, ele raleou a tinta. Como diz os mineiros, né? Ou ela ficou ralinha, vamos dizer assim. Dona Zezera, Dona Zezera disse, um cheiro pra vocês de Serra Talhada, Pernambuco, um cheiro, Dona Zezera, um cheiro bem grande, esse cheiro vai durar até amanhã, até a senhora chegar aqui no outro dia, tá? Vamos pegar aqui a cor verde folha, e vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver, a lei da palavra disse, no lugar da cor rosa, qual cor substitui? Ah, você pode utilizar o rosa bebê, tranquilamente, viu? Pode utilizar o rosa bebê. Essa é a cor aqui, é verde folha, tá bom? Pessoal, quem quiser saber sobre o meu curso online de pintura e tecido, tá? No último dia, na segunda-feira, eu vou falar sobre o meu curso online de pintura e tecido. Eu tô dizendo isso, pessoal. Eu sei que tem gente que não tá interessado, mas tem gente que me pergunta, pessoas que estão interessadas, entendeu? Então, pras pessoas que estão interessadas, eu vou falar sobre o meu curso online de pintura e tecido, tá? Com mais de 130 aulas, na segunda-feira, e vai ter mais aulas, tá? Esses dias não tive muito tempo de colocar mais aulas novas, mas vai ter mais aulas novas, na verdade, já tem gravadas aulas novas. Ah, a Jane Arteiro, cheguei atrasada, mas chegou, que bom que chegou, Jane. Maria Aparecida, é a primeira vez que vejo vocês pintando, quero saber como é tudo. Ah, pronto. Tá no canal certo. É. Canal da pintura. Vai assistindo, vai vendo aí as pinturas, vai conhecendo melhor as nossas pinturas, até a Maria Aparecida. Vamos pegar aqui o vermelho bebê, eita, vermelho bebê não, tem o vermelho bebê, mas aqui é o rosa bebê, vou colocar o rosa bebê aqui um pouquinho, só pra dar uma iluminada aqui. A Jane disse, mão de fardo, começou a rir. Mão de fada? Não. Mão de fardo, de fardo, né? Não é de fardo? É, é de fardo. É de fardo não, é de fardo. O fardo? Então, vamos lá. A minha ferreira, que tá muito, muito linda, ela disse. Vou pegar aqui a cor verde soft. Tá? Tá dando pra ver direitinho, Sandrinha? Tá, tá dando pra ver. Acho que nesse local onde a gente ficou, ficou melhor, ficou mais perto do roteador. A Maria Miranda disse, muito obrigada. Ah, da Maria Miranda. A Maria Miranda, pode perguntar, hein, Maria Miranda. É, se nós souber, a gente diz que sabe, se nós não souber, a gente diz que não sabe. Ei, a bichinha agora não falou mais nada. Mas pode falar, fica à vontade. Olá, boa noite, muito legal. Obrigada, Elimilda. Leita, obrigada. Ela falou, por nada, Leita. Vamos agora ver como é que... Acho que não vou vender esse plano. Ah, ela é de São Paulo, encantada, amando tudo. Que bom, Jane. Continue amando e assistindo as aulas. Deixa eu ver, Maria Lima, acho que é Maria Lima. Ela disse, qual verde, posso substituir o verde bandeira? Verde bandeira. Qual verde? Verde Pinheiro. Pode tirar o verde Pinheiro. Nancy, Nancy disse, estou gostando muito do curso, professor. Obrigado, Nancy, eu lembro de você. A Nancy, ela é uma aluna bem dedicada, tá? Ela está fazendo o meu curso vitalício, de pique de tecido. Obrigado, Nancy, por você escolher o meu curso. Ela gosta bastante. Aí, ela vai gostar ainda mais, que a gente vai colocar mais coisa lá, tá? Tá. Aí, a Wanda disse, também fiz isso, coloquei sal, mas o diluente, soro, fisiológico é ótimo. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos fazer uma gotinha, pessoal, uma gotinha, tá? Eu vou utilizar aqui duas cores para fazer a gotinha. Vou pegar aqui a cor púrpura e misturar com a cor, com a cor vinho, tá? Cor púrpura e vinho, aqui, tá vendo aqui? Tem a cor púrpura misturada com o vinho. Geralmente, a gotinha, você usa a cor mais escura, mas eu gosto de utilizar duas cores escuras, uma mais clara do que a outra e misturar as duas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, tá dando para ver direitinho, isso, né? Vou pegar aqui o pincel filete número zero, a pontinha do pincel filete número zero. Fazer uma curva para baixo, ó. Olha como é fácil, uma curva para baixo. Olha aí, será que a pessoa que pediu a gotinha está aí assistindo nós? Dá um oi, hein? Uma curva aqui para baixo. Foi a Marluce, que eu estou enganando. A Marluce. Olha aí, Marluce, a gotinha que você falou, ó. Marluce, você faz o seguinte, você faz uma gotinha para baixo, ó, quer dizer, opa, você faz uma curva para baixo, entendeu? E depois, Marluce, você faz uma curva para cima, uma curva para baixo, uma curva para cima. Tá vendo, Marluce? Opa, essa aqui também, está toda feia, toda feia. A Jane disse que essa onda vermelha está a uma perfeição, parabéns, logo logo conseguirei fazer assim. Vai, a gente vai fazer o melhor. E aqui, uma curva para baixo, uma curva para cima. Ó, aqui nessa parte de cima, você coloca um pouco mais de, de cor. Pronto, agora eu vou mudar de pincel, vou pegar o pincel chato, ele não é nada legal, mas ele é o chato, é o chato número 2, é, pelo orelha de boi. Cadê o chatinho? Encaixa, chatinho. Aí eu vou dar umas apertadinhas aqui, ó. E agora eu vou utilizar o branco, tá? É a única ocasião que eu vou utilizar o branco. Ah, não é Maria Lina, não, na verdade é Maria Eliane, ela disse que é aluna. Oi, Sandra, meu nome é Maria Eliane. Ah, Maria Eliane. Ah, a gente conversa no Telegram, né, Maria Eliane? Uma vez ela estava falando comigo para colocar uma aula lá no curso de... Eu pensei que era Maria Eliane. Maria Eliane, parece que ela é de Garanhuns, que mora em São Paulo. Então, ela estava falando outro dia, para eu colocar lá no curso de aula de... de uma travessa de vidro com fruta dentro. A gente vai fazer depois, viu, Maria Eliane? Fica tranquilo, viu? É isso aí. Esses dias foram bastante corridos, não deu para fazer muita coisa não, tá? Às vezes eu quero até fazer mais, mas não consigo. Então, vamos lá, vamos pegar aqui a cor branca. Obrigado, Maria Eliane, pela sua presença, viu? Muito bom ter você com a gente. Vou pegar aqui a cor branca e vou, ó, fazer uma curva aqui com a cor branca, ó. Olha aí, meninas, como é que faz a botinha? Vocês vão fazendo aí para depois mostrar presente. Eu uma vez tentei fazer a botinha até que eu consegui fazer uma mais ou menos. gente, enquanto vocês vão aí conversando com ele, eu vou pegar ali um pouquinho d'água que ele pediu, eu esqueci, eu vou correr. Pronto, deixa eu tirar aqui o excesso, pessoal. Às vezes a gente tira o excesso, tá? Pronto, agora eu vou pegar a cor branca novamente, enquanto ela foi pegar ali dois, dois galões de água para a gente aqui. Então, eu vou colocar aqui, a cor branca aqui. Pronto. Agora eu vou dar umas batidinhas assim, ó. Tá vendo? Vou pegar agora o pincel filete novamente. A gente vai trocando de pincel, pessoal, sempre que tiver necessidade, tá? A gente tá bem na pontinha. Teve necessidade, troca mesmo, tá? Agora eu vou pegar de novo o pincel chato, número dois. Vou dar umas apertadinhas aqui. É bem simplesinho, tá? Quer um pouquinho de cuidado. Beber agora dois quilos de água. A Maria Miranda disse que a rosa ficou linda, perfeita, parabéns. A Maria Salma disse que é muito linda, a minha rosa. A Joana disse, professor, pode substituir a cor pink pelo remédio floresta? Pode, pode sim. Eu tenho ele aqui. vamos pegar aqui o branco, vou colocar um pinguinho branco aqui, ó. O Carlos disse, olha aqui o pé, mas só obrigado, boa noite, Sandra, abraço, abraço, Carlos. Olha aí a gotinha, vocês gostaram da gotinha, pessoal? Vamos fazer outra aqui na folha? É sempre oito e meia, tá, pessoal? Ou vinte e trinta. Amanhã, vinte e trinta, domingo, né? E segunda, vinte e trinta de novo. Beleza? Aí, Ronde e Sanda, Ronde e Sanda também, Carlos. Aí a Maria Lima disse, eita, Miranda disse, Sandra, faz tempo que ele pediu água aqui, fica... É! Tá falando só como eu lembro, agora eu lembrei, eu tinha esquecido, gente. Vai virando, me perdoe, mas você me entrega, né? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, essa folha aqui, ela tá enxuta, tá? O que é que eu vou fazer numa situação dessa, tá? Me perguntaram o que é que faz quando a pílula tá enxuta. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o... o encolô clareador, me perguntaram se, ah, você usa aqui o encolô clareador? Disse de vez em quando, mas... o que eu vou usar? Vou pegar um pouquinho de encolô clareador e vou colocar aqui, ó. Entendeu? Ele vai simular como se a tinta aqui tivesse molhada, só que não tá. Na verdade, a gente tá colocando alguma molhada aqui. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o verde... o verde bandeira. pegar um pouquinho de verde bandeira. Ó, verde bandeira. Não, verde... é... verde pântano. Vou pegar um pouquinho de verde pântano. Vou colocar no Godet que tá aqui do lado, tá? Deixa eu ver, a Maria Conceição disse, que linda, que coisa linda na noite de sábado. Bom programa, dia pra... Bom programa, que dia vai ter de novo? Amanhã, domingo, 20h30 e segunda, 20h30. E depois, eu não sei se... Qual o dia que a gente vai ter de novo. Vamos lá, vamos pegar aqui o verde pântano e vamos colocar o verde pântano aqui. Fazer uma curva pra baixo aqui, pessoal. Uma curva de pântano. Então, pessoal, amanhã a gente dá continuidade, tá? Nessa pintura. Quando for segunda-feira, a gente termina. Aí, eu disse que é de Bacabal, acho que é isso, Maranhão. Um abraço, toda a pintura. Outro abraço, Maria Constituição. Você é cor verde pântano, seu pincel filete número zero, tá? Aldete Pereira de Ciccolina, parabéns, professor. Olá, Aldete, tudo bom? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o verde pântano, eu vou fazer aqui, uma curva aqui pra baixo. Eu gosto de fazer gotinhas um pouco grande, tá, pessoal? Igual uva. Às vezes, eu faço os gomos da uva um pouquinho grandes, porque eu acho mais bonito. Então, fiz uma curva aqui pra baixo e vou fazer outra curva aqui pra cima. Essa tinta minha não tá muito boa, não, ela tá meia emborrachada, né? A Maria, essa gota tá linda, parabéns. Obrigado. Então, vamos lá, vamos terminar essas duas gotinhas aqui pra nós terminar a nossa live de hoje, né? Se não, vocês vão, daqui a pouco, tá todo mundo com som aí, caindo. Eu não acendei. É. Ainda certo. Deixa eu ver aqui o que mais comentou. A Nancy disse, gostei das gotinhas. A Rosa, a Medonça disse, boa noite a todos. Vou esfumar aqui, ó. A Jane disse que tá aparecendo 3D, linda. Ah, obrigado. Sueli disse, como é que tá ficando linda. Boa noite a todos. Boa noite, Sueli. Eva, ficou muito bonita. Com a gotinha, parabéns. Obrigado, Eva. E a Maria disse, é sim, só, é que ela é de Garanhuns e mora em São Paulo. Quem? Obrigada, professor Sandra. Maria Eliane? É. Ah, sim, Maria Eliane. Maria Eliane. Ela é uma aluna dedicada, viu? Ela disse que ela é de Garanhuns e mora em São Paulo, entendeu? Ah, sim, sim. Um abraço, Maria Eliane, pra você. Vamos pegar o branco, vamos fazer uma curva aqui com o branco. Maria Eliane é dedicada. Aluna exemplar aí. Aí a Maria disse, a Maria Mirada disse, professor, fazendo assim na folha seca não mancha? Não. Entendeu? E também porque é um detalhe pequenininho, a folha está totalmente seca, mas como você viu, eu coloquei uma base de diluente nessa folha, de diluente não, de encolou clareador nessa folha, mas nessa eu não coloquei, porque esqueci. A Maria Mirada disse que é uma pintura, a Jane disse, fica à vontade, pra mim, fico até amanhã. Tá bom. Então, vamos lá, vou dando umas batidinhas aqui com o pincel chato número 2, aqui, na beirada do branco, tá? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? O grande final. Pegar um pouquinho de branco, colocar um pouquinho de branco aqui, e outro pouquinho de branco aqui. Pronto, olha as gotinhas. Quem queria a gota, espero que tenha gostado da gota. Agora disse, que linda essa gota, meu Deus, é dom de Deus. Meu abraço, dança, professor, o marco. Dança? É. Poxa, vocês querem que eu dança? Deixa, deixa que eu terminar, coloca ele ali, para não sair, para não dar uma vaca, para não dar para não sair. Dança um reggae. Então, pessoal, está aqui, viu? nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? A minha rosinha aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade. Amanhã a gente vai fazer essa rosa aqui e esse caju, tá? Ou, acredito que a gente vai fazer essa rosa e esse caju, isso. Porque a gente pinta primeiro o que está atrás. O que está atrás aqui? O último que está atrás é essa rosa aqui, tá? Depois o caju. No último dia, a gente vai fazer essas duas rosas. Essa rosa e essa maçã. Mas pode ser que amanhã eu faça logo as duas rosas e o caju e deixe para o último dia só a maçã. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma live. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal, compartilhe para outras pessoas que gostam de pintura em tecido, tá bom? Lembrando que amanhã às 20h30, amanhã no domingo às 20h30, estaremos aqui, se der tudo certo. E segunda-feira também às 20h30, a gente vai estar finalizando. Para aquelas pessoas que querem saber sobre o meu curso online de pintura em tecido, no último dia, segunda-feira, a gente vai falar detalhes do nosso curso online de pintura em tecido, os avanços que ele tem tido e as melhorias que ele ainda vai ter, tá? Porque as coisas aos pouquinhos, tá? A gente vai melhorando aos poucos. É isso aí, gente. Então, boa noite. Vocês, quem não sabe, mas essas aulas ficam gravadas, vocês que não assistem do começo, podem ir para assistir, tá certo? E também, bom descanso para vocês e até amanhã, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.